Bom, esse foi o nosso primeiro encontro do ano do Mentalidade Master e gostei muito do que eu vi. Sempre é bom poder se reunir com essa galera, sempre é uma injeção de ânimo, sempre a gente consegue alinhar aquilo que a gente está fazendo e isso encoraja a gente a ir para um próximo nível. Nesse encontro, particularmente, tanto a parte de finanças, que a gente teve um conteúdo sobre isso, me impactou muito a visão do negócio em relação a finanças, quanto a parte também que o Pedro trouxe em relação à recorrência, foram duas coisas que me impactaram muito, além do relacionamento, de poder conhecer pessoas que eu ainda não conhecia e também estreitar os vínculos com aqueles que eu já conhecia. Em relação à recorrência, o que eu gostei muito, o Pedro compartilhou com a gente um conteúdo que ele tem preparado aí para acho que mais de dois dias de treinamento, mas o que ele falou ali ele deu de uma forma reduzida, compacta, direto ao ponto. E eu pude ver que isso tem muito a ver com o meu negócio. Hoje eu tenho mais de 8 mil alunos e eu tenho sempre um sacrifício, um esforço para vender alguma coisa nova para eles. E eu pude ver que eu consigo, através da recorrência, eu consigo mobilizar esses meus alunos para que todo mês eu tenha uma renda fixa ali sendo gerada através dessa comunidade que já foi gerado no meu negócio. Para quem não tem ainda uma comunidade ou para quem ainda não pensou nisso, eu pude ver também que a recorrência é um bom negócio para essas pessoas, justamente por isso. Porque você consegue ter várias pessoas dando um valor fixo para você e aí você consegue ter tranquilidade, você não precisa ficar se estressando todo mês para vender alguma coisa nova para elas. E o principal que eu pude perceber é que eu não preciso dar uma tonelada de conteúdo para essas pessoas. Não é a quantidade de conteúdo que vai prender essas pessoas, mas o valor que eu gero para elas. E o valor, eu posso gerar pouco conteúdo, de muito valor, que vai satisfazer essas pessoas que estão ali na minha área de recorrência. Entre outras coisas, como a sensação de pertencimento, ter um grupo forte ao redor da minha marca, que vão ser aqueles que vão estar comigo para tudo o que eu fizer. São essas coisas que me chamaram a atenção na recorrência. E eu vejo o Pedro muito forte como uma referência nesse mercado de recorrência, que no Brasil hoje não tem ninguém falando sobre isso, como o Pedro falou para a gente nesse encontro. Então a dica que eu tenho para dar para você é que você comece a pensar. O mundo é uma grande recorrência. Todo mês a gente paga várias contas. O mundo é uma recorrência e você pode colocar o seu negócio na recorrência de muitas pessoas. Muitas pessoas, assim como elas pagam IPTU, água, elas podem pagar também para você uma taxa mensal para que você gere valor para elas. E o Pedro, eu vejo ele como uma referência, alguém que pode te orientar a criar e estruturar um negócio nesse sentido. Então essa é a minha dica para você. E eu só tenho a agradecer por poder fazer parte desse grupo e também estar presente nesse encontro. E eu só tenho a agradecer por poder fazer parte desse grupo e também estar presente nesse encontro. E eu só tenho a agradecer por poder fazer parte desse grupo e também estar presente nesse encontro.